Forró Garotos Tropical Volume 2 Simbora hein, é nóis nessa bagaça outra vez É Forró Garotos Tropical Volume 2, bora, bora Chega mais, ou, tamo chegando na balada De carro do ano e de beca invocada Vem gatinha, chega junto o novo som que é moral Vem curtir o grave dos garotos tropical Chega mais, ou, tamo chegando na balada De carro do ano e de beca invocada Vem gatinha, chega junto o novo som que é moral Vem curtir o grave dos garotos tropical Tá tocando no bar, tá tocando na praça Até no celular, olha os moleque na bagaça Venha curtir com nós, DJ aumenta o som No meio da muvuca, vem curtir forró do bom Bora assim ó Chega mais, ou, a gente bota pra moer Nosso piseiro é bom, cola aí pra você ver Chega mais, ou, vem curtir o nosso som Aqui é Robson Lopes e é só forró do bom Chega mais, ou, a gente bota pra moer Nosso piseiro é bom, cola aí pra você ver Chega mais, ou, vem curtir o nosso som Aqui é Robson Lopes e é só forró do bom Alô, sangriu, puxa o polo e ligam, oh oh, trem doido Chica mais, oh, tamo chegando na balada De carro do ano e de beca invocada Vem gatinho, chega junto um novo som que é moral Vem curtir o grave dos garoto tropical Chica mais, oh, tamo chegando na balada De carro do ano e de beca invocada Vem gatinho, chega junto um novo som que é moral Vem curtir o grave dos garoto tropical Tá tocando no bar, tá tocando na praça Até no celular, olha os moleque na bagaça Vem acústico, nós, DJ aumenta o som No meio da muvuca, vem curtir o forró do bom Chega mais, oh, a gente bota pra moer Nosso piseiro é bom, cola aí pra você ver Chega mais, oh, vem curtir o nosso som Aqui é Robson Lopes e é só forró do bom Chega mais, oh, a gente bota pra moer Nosso piseiro é bom, cola aí pra você ver Chega mais, oh, vem curtir o nosso som Aqui é Robson Lopes e é só forró do bom Forró Garotos, Tropical Bom Lúmico A vida inteira sonhei em te encontrar Mesmo sem te conhecer, eu vivia te amar Não sei porquê, não sei como aconteceu Você entrou na minha vida e mudou os planos meus Você me mostrou a razão de viver Agradeço todo dia por te conhecer Não sei viver sem você do meu lado Tenho orgulho de dizer que eu estou apaixonado Estou vivendo um sonho acordado O mundo desabando e o paraíso ao seu lado Estou vivendo um sonho acordado O mundo desabando e o paraíso ao seu lado Oh, 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 oh Não sei porquê, não sei como aconteceu, você entrou na minha vida e mudou os planos meus Você me mostrou a razão de viver, agradeço todo dia por te conhecer Não sei viver, sem você do meu lado, tenho orgulho de dizer que eu estou apaixonado Estou vivendo um sonho acordado, o mundo desabando e o paraíso ao seu lado Estou vivendo um sonho acordado, o mundo desabando e o paraíso ao seu lado Oh, 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 paixão! E essa é pra todas o Maia da Luz, hein? Ha, 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 bora que é sucesso! Forró Garotos Tropical Volume 2 Primeira vez quando eu te vi, eu juro que tentei me controlar Mas não, é seu jeito de menina, olhar inocente, se pôs a me olhar O meu coração parou, a minha boca secou, o meu corpo tremeu Com seu olhar brilhante, sorriso apaixonante, eu me apaixonei O nosso amor era tão lindo, no que imaginava, podia, podia acabar Mas não, mas foi tudo em vão, tem uma ligação, você veio me falar Meu amor, quero um tempo, não dá mais, acabou Eu te amei, não te amo mais, é passado, tudo que passou Maria da Luz, Maria da Luz, eu te amo Na primeira vez quando eu te vi, eu juro que tentei Me controlar Me controlar, mas não, é seu jeito de menina, olhar inocente, se pôs a me olhar O meu coração parou, a minha boca secou, o meu corpo tremeu Com seu olhar brilhante, sorriso apaixonante, eu me apaixonei O nosso amor era tão lindo, no que imaginava, podia, podia acabar Mas não, mas não, mas foi tudo em vão, tem uma ligação, você veio me falar Meu amor, quero um tempo, não dá mais, acabou Eu te amei, não te amo mais, é passado, tudo que passou Maria da Luz, Maria da Luz, eu te amo Se nosso amor acabar, sei que vou sofrer, eu vou chorar Você foi embora sem pensar, me deixando aqui na solidão Agora já é pai de amor, eu não quero você mais não Acabou, não tem mais chance, aqui no meu coração Te amava tanto, mas você não quis, jogou tudo pro alto Você pisou na bola, agora é tarde, não vai ter volta Agora vai, segue seu caminho, que eu vou cuidar de mim Se nosso amor acabar, eu sei que vou sofrer, eu vou chorar Você foi embora sem pensar, me deixando aqui na solidão Agora já é tarde, amor, eu não quero você mais não Acabou, não tem mais chance, aqui no meu coração E pra cantar você comigo, meu parceiro Valder Lopes Ô francadão do forró, bora cantar garoto Deixa comigo, garoto tropical Tô chegando aí, tome forró, e tome forró Te amava tanto, mas você não quis, jogou tudo pro alto Você pisou na bola, agora é tarde, não tem mais volta Segue o seu caminho, me deixa aqui, que eu vou cuidar de mim Se o nosso amor acabar, eu sei que vou sofrer, eu vou chorar Você foi embora sem pensar, me deixando aqui na solidão Agora já é tarde, amor, eu não quero você mais não Acabou, não tem mais chance, aqui no meu coração Se o nosso amor acabar, eu sei que vou sofrer, eu vou chorar Você foi embora sem pensar, me deixando aqui na solidão Agora já é tarde, amor, eu não quero você mais não Acabou, não tem mais chance, aqui no meu coração Valeu meu amigo Robson Lopes, Garotos Tropical e Valber Lopes O Pancadão no forró, tamo junto, hein? Ô paixão, oi! E essa que vai pra meu brother, Sandrinho, 10 estúdio, gravando tudo ao vivo Valeu parceiro, tamo junto aí Se é pra falar de amor, a gente vai lá chorando Você chegou em mim, com umas ondas do mar Me pegou de surpresa, não deu pra segurar É tão perfeito o amor, que vem do coração Não quer mais a tristeza e nem a solidão É você que me satisfaz É você que me satisfaz Outra pessoa não quero jamais É tão perfeito o amor assim Eu quero você Só pra mim Forró Garotos Tropical Voluntóis Você chegou em mim, com umas ondas do mar Me pegou de surpresa, não deu pra segurar É tão perfeito o amor, que vem do coração Não quer mais a tristeza e nem a solidão É você que me satisfaz É você que me satisfaz É você que me satisfaz Outra pessoa não quero jamais É tão perfeito o amor assim Eu quero você Só pra mim É você que me satisfaz Outra pessoa não quero jamais É tão perfeito o amor assim Eu quero você Só pra mim Eu quero você E essa é pra tocar no seu coração, hein A mãe de nós nem tem a raias, toca e tins Essa é pra você, hein Eu acordei pensando em você Seus sentimentos só chamam por você Será que pensa em mim, no seu coração? Não, não me deixe aqui nessa solidão Foi tanta jura de amor Mas você foi e deixou o meu coração Mas se você quiser voltar pra mim Está aberto o meu coração E basta só você dizer que sim Que eu me entregarei em suas mãos Mas se você quiser voltar pra mim Está aberto o meu coração E basta só você dizer que sim Que eu me entregarei em suas mãos Porque te amo Não vivo sem você Essa é pra você, amor Mas espera que existe, hein Forró Garotos Tropical Voluntos Eu acordei pensando em você Seus sentimentos só chamam por você Será que pensa em mim, no seu coração? Não, não me deixe aqui nessa solidão Foi tanta jura de amor Mas você foi e deixou o meu coração Mas se você quiser voltar pra mim Está aberto o meu coração E basta só você dizer que sim E basta só você dizer que sim Que eu me entregarei em suas mãos Porque te amo Não vivo sem você Forró Garotos Tropical Voluntos Oh, paixão, hein Segura essa aí, meu empresário Grumar Ferreira Produções Na cidade de Boston e de Caldas, Minas Gerais Tamo junto, parceiro Sei que acabou Aquele nosso amor Não é mais o mesmo Está tão diferente Já esqueceu da gente De quem te ama Mas você nem lembrou Aquele dia passou Meu coração sofreu calado No dia em que me disse sim Juramos um amor sem fim Tantos anos de casados Parabéns pra você Parabéns pra nós dois A esse dia abençoado Eu te quero do meu lado Pra ver o nosso amor recomeçar Parabéns pra você Parabéns pra nós dois A esse dia abençoado Eu te quero do meu lado Pra ver o nosso amor recomeçar E pra cantar isso comigo Chega pra cá, meus parceiros do forró Origem moral Deixa com a gente Robson Robs Forró Garotos Tropical É show! Sei que acabou Aquele nosso amor Não é mais o mesmo Está tão diferente Já esqueceu da gente E de quem te ama Mas você nem lembrou Que esse dia passou Meu coração sofreu calado No dia em que me disse assim Juramos um amor sem fim Tantos anos de casados Parabéns pra você Parabéns pra nós dois Nesse dia abençoado Eu te quero do meu lado Pra ver o nosso amor recomeçar Parabéns pra você Parabéns pra nós dois Nesse dia abençoado Eu te quero do meu lado Pra ver o nosso amor recomeçar Valeu Robson Lopes Sucesso pra você garoto É nóis Forró Garotos Tropical Só você não sabe o quanto eu tô sofrendo Sem você O dia é tão ruim A noite é tão vazia Sem te ver A noite não é de você tá na minha cabeça Eu quero você A gente é tão linda É um casal feliz Eu não quero te perder Eu sei que nosso amor é tão complicado Mas eu vou insistir Tão longe de você Você longe de mim Mas vou até o fim O amor de verdade Não há distância Quando é pra valer Se você gostar de mim Eu juro fidelidade Eu juro fidelidade Porque eu amo você Eu sei que nosso amor é tão complicado Mas eu vou insistir Tô longe de você Você longe de mim Mas vou até o fim O amor de verdade Não há distância Quando é pra valer Se você gostar de mim Eu sei que nosso amor é tão complicado Eu sei que nosso amor é tão complicado Eu não quero te perder Eu sei que nosso amor é tão complicado Mas eu vou insistir Mas eu vou insistir O amor de verdade O amor de verdade Não há distância Quando é pra valer Se você gostar de mim Juro fidelidade Porque eu amo você Eu amo você Forró garotos Tropical Volume 2 Oh paixão E essa que vai pra meu pai e minha mãe Que sempre acreditam no meu trabalho Aquele abraço pra vocês Bora que é sucesso É tanta noite É que sem te ver O pensamento só lembra você É muito triste lembrar de mim E você aí sem poder me ver A solidão tomou conta de nós E até hoje não vem me ver Já não aguento uma vida sofrida Meu coração tá pra enlouquecer Nessa semana eu tô voltando aê Pra tá saudade de poder te ver Te dar um abraço e mostrar meu carinho E provar que eu amo você Nessa semana eu tô voltando aê Pra tá saudade de poder te ver Te dar um abraço e mostrar meu carinho E provar que eu amo você E provar que eu amo você E pra fazer essa comigo Meu brother Reginaldo Garoto Centro-Oeste Bora cantar meu filho Deixa comigo forró garoto tropical Tamo junto e misturado o parceiro Puxa que é sucesso Simbora E tome forró É tanta noite e ama que sente bem Meu pensamento só lembra você É muito triste lembrar de mim Você daí sem poder me ver A solidão tomou conta de nós E até hoje não vem me ver Já não aguento essa vida sofrida Meu coração tá pra enlouquecer Nessa semana eu tô voltando a ir Pra matar a saudade de poder te ver Te dar um abraço e mostrar meu carinho E provar que eu amo você Nessa semana eu tô voltando a ir Pra matar a saudade de poder te ver Te dar um abraço e mostrar meu carinho E provar que eu amo você E provar que eu amo você Valeu meu parceiro Robson Lopes Tamo junto misturado com Garoto Centro-Oeste Puxa que é sucesso E simbora Forró Garotos Tropical Ô paixão Eu te dei carinho E todo meu amor Não me levou a sério E só me esnobou Quero recomeçar De novo com você Me dê outra chance Sem você não sei viver Volta, volta Lara meu amor Volta, volta Volta por favor Volta, volta Lara meu amor Volta, volta Volta por favor Oh, obrigada Bora balançar Oh, foi Eu te dei carinho E todo meu amor Não me levou a sério E só me esnobou Quero recomeçar Quero recomeçar De novo com você Me dê outra chance Me dê outra chance Sem você não sei viver Volta, volta Lara meu amor Volta, volta Volta por favor Volta, volta Lara meu amor Volta, volta Volta por favor Vez no tolcada Bora, bora É nóis Viu Mar Ferreira Produções e evento Tamo chegando É no volume 2 Garotos Tropical Toca que é nóis Forró Garotos Tropical Volume 2 Quando eu chego no forró A mulherada cola em mim Me chama de delícia Diga eu estou safadinho O pita de playboy Eu tiro onda de barão A mulherada pira E vem comigo na minha mão Quando eu chego no forró A mulherada cola em mim Me chama de delícia Diga eu estou safadinho O pita de playboy Eu tiro onda de barão A mulherada pira E vem comigo na minha mão E desce uma rodada De cerveja pra galera E fique com o truco Garçom que não tem misera E pode pôr o whisky Aqui nessa mesa agora E só de abatidas Garoto que nós adora E desce uma rodada De cerveja pra galera E fique com o truco Garçom que não tem misera E pode pôr o whisky Aqui nessa mesa agora E só de abatidas Garoto que nós adora Eita que lapada de forró Esses moleque faz o chão Levanta pó Eita pense numa bagaceira É muita pegação Whisky pinga e cerveja Eita que lapada de forró Esses moleque faz o chão Levanta pó Eita pense numa bagaceira É muita pegação Whisky pinga e cerveja E pra cantar isso é comigo E quando eu chego no forró A mulherada cola em mim Me chama de delícia De gostoso safadinho A vida de playboy Eu tiro onda de barão A mulherada pira e vem comer Na minha mão Desce uma rodada De cerveja pra galera Fique com um troco Garoto que não tem misera Pode pôr o whisky nessa mesa Que adora E só te abatir Esse forró Que nós adora Eita que lapada de forró Esses moleque faz o chão Levanta pó Eita pense numa bagaceira É muita pegação Whisky pinga e cerveja Eita que lapada de forró Esses moleque faz o chão Levanta pó Eita pense numa bagaceira É muita pegação Whisky pinga e cerveja Forró Garotos Tropical Volumes Mais uma vez É que eu quero agradecer a Deus Por mais um trabalho realizado Isso é Garotos Tropical Simbora Dois pra lá Dois pra cá Segurador e show Arraia tocando Assim ó Juro que não esperava Essa sua atitude Quantas vezes eu cheguei E disse amigo me ajude Uma velha amizade Você destruiu no instante E eu que era só seu amigo Mas nunca como era antes Com tantas mulheres Com tantas mulheres no mundo Mas você achou De dar em cima dela De dar em cima dela De dar em cima dela Eu sei que ela é minha vida E que eu amo tanto Sou louco por ela Ainda gosto dela Ainda gosto dela Eu sei que ela é minha vida E que eu amo tanto Sou louco por ela Ainda gosto dela Ainda gosto dela Ainda gosto dela Que amigo me ajude Que amigo me ajude Uma velha amizade Você destruiu no instante Você destruiu no instante E eu que era só seu amigo Mas nunca como era Mas nunca como era antes Com tantas mulheres no mundo Mas você achou De dar em cima dela De dar em cima dela De dar em cima dela Eu sei que ela é minha vida E que eu amo tanto Sou louco por ela Ainda gosto dela Ainda gosto dela Eu sei que ela é minha vida E que eu amo tanto Sou louco por ela Ainda gosto dela Ainda gosto dela Sou louco por ela Eu sei que ela é minha vida Eu sei que ela é minha vida Eu sei que ela é minha vida